Boa tarde, eu me chamo Marília, eu trabalho lá na Secretaria Municipal de Educação no Centro de Multimeios. E em nome do secretário professor Moacir Fecura eu quero dar as boas-vindas para vocês, para os amigos, para os pais, para os alunos aqui da escola que veio nos ver, veio prestigiar o coral. E hoje para a gente é um dia muito importante, é um dia muito carinhoso, vamos dizer assim, né? Porque esse projeto, a gente já vem acompanhando esse projeto já há algum tempo, e cada vez que ele vai estrear um novo repertório, é um dia de festa no Centro de Multimeios. Então a gente queria, hoje é um dia mais para fazer agradecimento, agradecimento aos pais que incentivam as crianças, um agradecimento à escola Maria Lúcia que acolhe com carinho também esse projeto já há algum tempo, todos os funcionários do Multimeios também que não medem esforços para estar acompanhando o coral. Agradecer também o Rosimar Brilhante, a Rose, a Kelly, o Alexandre, o Charles, que estão aí juntos tocando e regendo esse coral. Nós queríamos também aproveitar para agradecer a Prefeitura de Rio Branco porque este ano está financiando esse projeto e também tem o patrocínio da UniNorte. Então quero desejar para vocês um bom espetáculo e vou passar aqui a palavra para o Anny, que é representante lá da Fundação Garibaldi Brasil. Obrigado, professora Marília. Boa tarde. A gente está apenas trazendo aqui um cumprimento aqui da Prefeitura Municipal de Rio Branco, a pessoa do nosso próprio prefeito, que através da Fundação Municipal de Cultura, da Fundação Municipal de Rio Branco do Brasil, que tem o professor Marcos Vinícius, que é o nosso presidente da Fundação. Nós temos um mecanismo de financiamento que chama-se Lei de Incentivo. E, inicialmente, a gente parabeniza a equipe através da professora Marília e do Rosimar que um projeto desse para ser tocado, para ter continuidade, ele não acontece assim de forma bastante simplória. Além do investimento, tem todo um trabalho de pesquisa e dedicação que requer, entre outros, também recursos financeiros. Então a Prefeitura Municipal de Rio Branco, através desse mecanismo de financiamento, que é a Lei de Incentivo, coloca dinheiro à disposição das pessoas e entidades que queiram colocar projetos para concorrer, para incentivar iniciativas como essas, na área de arte, na área de patrimônio, na área de esporte, onde esse ano, por exemplo, nós colocamos à disposição da sociedade, aqui no município de Rio Branco, mais de um milhão de reais. E projetos como esses aqui, da professora Marília, que tem uma qualidade, que vocês vão ter a oportunidade presenciar e de confirmar logo mais, a gente fica contente que essas iniciativas aconteçam e a gente traz os parabéns aqui, dizendo que é uma maravilha ter um projeto como esse, porque a gente observa a dificuldade que os grupos e as pessoas têm de implementar essas atividades. Mas a gente observa também que há uma necessidade de um maior incentivo, tanto na produção, na divulgação, mas também no próprio consumo desse bem, desses objetos. Porque a gente observa que foram convidados, por exemplo, alguns alunos de algumas escolas, que é um momento de uma oportunidade grande de ter acesso a uma atividade belíssima, que a gente vai ter logo pela frente. Então a gente precisa consumir mais, porque nós no Arco, nós temos muitas iniciativas de projetos e de atividades, de programas também na área de cultura, e às vezes a gente não acessa, até por falta de informação, mas às vezes por falta de iniciativa nossa mesmo. Mas a gente traz aqui nossos parabéns, professora Marília, um bom trabalho de todo projeto, não só hoje, não só no lançamento, mas de toda a execução do projeto, e vocês vão ter a oportunidade de assistir essa maravilha. Então, boa tarde. Então, com vocês, boca pequena. Como é o nome dessa música? Quem são os compositores? João Donato e Caetano Veloso. Então, vamos lá. De cor de cor, sombra de cor, de mal me quer, de mal me quer, de bem, de bem me diz, de me dizendo assim. Serei feliz, serei feliz. Serei feliz de cor, de cor, de cor, de samba, samba e som, de vai e vem, de verde, 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 caminho, de pude, pena, firme, de bem, de fim. Amanhecendo assim perto de mim, perto da claridade da manhã, a rama, 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 o santo, o santo de uma mão. Olho de gol, sombra de sol e cor, de mal me quer De mal me quer, de bem, de bem me diz De bem, dizendo assim, serei feliz Serei feliz de flor, de flor e flor De sal, bem sal, bem som, de praia e vem De ver, de ver, de ver, pé de capim Lico de Pernambil, de bem-te-bim Amanhecendo assim, perto de mim Perco da claridade da manhã Abrando a loma, surdo a limão Arrando o sapo, sapo de marmão O Olho de gol, sombra de sol e cor, de mal me quer De mal me quer, de bem, de bem me diz E me dizendo assim, serei feliz Serei feliz de flor, de flor e flor De sal, bem sal, bem som, de praia e vem De ver, de ver, de ver, pé de capim Lico de Pernambil, de bem-te-bim Amanhecendo assim, perto de mim Perco da claridade da manhã Abrando a loma, tudo é limão Arrando o sapo, sapo de marmão Como é o nome dessa música? Peixe-vivo E o que chama é? Domínio Popular Como pode um peixe-vivo viver fora da água fria? Como pode um peixe-vivo viver fora da água fria? Não poderei viver, não poderei viver Sem a dor, 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 sem Sem a Dua, sem a Dua, sem a Dua, sem a Dua Brilhar Sem a Dua, sem a Dua Brilhar Como pode, deixe vivo e Mueller fora dagener Como pode, deixe vivo e Mueller fora daέρ Bath O poder é viver, o poder é viver Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia O poder é viver, o poder é viver Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia Como é que é o nome dessa outra música que nós nos vemos? O cantarinho da floresta E quem é o compositor? O cantarinho da floresta Nesse momento, um dos nossos alunos vai recitar essa música para vocês Que é o João Carlos No caminho da floresta tem as frutas com masquera Com maté enchei a fãs Tem o copo encantado Tem princesa, tem castelo no meu mundo de criança Então vem cantando, vem cantando Vem cantando Que tem poder, a melodia de trazer a alegria Que eu vou ensinar para vocês Vem cantarinho da floresta O Caminho da Floreca 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 A melodia, a grande alegria, ensina de Como é o nome dessa próxima música? Caraca Chihuahua. E quem é o compositor? Jesus Deus. E nesse momento também, uma outra aluna nossa vai recitar essa música para vocês. Mariana. Mariana. Eu me criei no mato. Fui morar na capital. Mas se Deus quiser, eu volto. Um dia lá para o Serilhão. E para voltar, eu preciso de ajuda. Para fazer a minha casa de palha com pachiluba. Pupa canoa para rimar o garapé. Sair com o meu amor, olha o que eu quiser. Rapaz, isso aqui tá muito bom. Rapaz, isso aqui tá bom demais. O resto é mole, doutor. Nós se vira por aqui. Cássio péssica para comer. Tem até corpo de licuri. Tira leite de castanha e vinho do açaí. Pupa açu, abacaba, tatuai, fritinho. Rapaz, tá muito bom. Rapaz, rapaz. Essa noeira reba, me leva para navegar. Nas águas do Rioacro, do Rioacro, do Rioacro, do Rioacro. Eu me envio demais. Eu moraria em Portugal. Mas eu preciso de ajuda. Eu vou no dia, me dá pra voltar. Eu preciso de ajuda. Para fazer a minha casa de palha com pachiluba. Um ano a doa vai rimar o garapé. Sair com o meu amor, olha o que eu quiser. Rapaz, isso aqui tá muito bom. 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 O peste é mole, o pôr, o pôr, o pôr, o pôr, o pôr, o pôr. A gente pesca pra comer, tem coco, o pôr, o pôr. Tira leite de castanha e o pôr. O pôr, o pôr, o pôr, o pôr, o pôr, o pôr, o pôr. O pôr, o pôr, o pôr, o pôr, o pôr, o pôr, o pôr. A gente pesca pra comer, o pôr, o pôr, o pôr. Música 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 Ele foi aprovado na Lê, através do nosso músico Rosimar Brilhante, tá bom? Vocês pediram mais uma, eles só podem cantar do repertório dele, pode ser? Pode! Tá bom, então vamos fechar com uma... Pra gente foi um desafio, quando a Kelly, o Rosimar e a Rose formaram o repertório, eu falei, vou deixar, porque vou deixar mesmo, mas essa daí não vai dar certo não. E no entanto foi uma das músicas que eles mais gostaram de cantar e é assim a nossa preferida. Que é a rã, tá bom? Que é a rã? Chora! Donato e Caetano e Veloso! Então vamos lá! Vamos lá! De Morro de Corpo Sombras de cor, de Mauro em quer De Mauro em quer, de bem, de bem me diz De me dizendo assim, serei feliz Serei feliz de flor, de flor em cor De salve, 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 vai e vem De ver, de ver, de ver, pé de capim Fico de pena, filho, de ver de mim Amanhecendo assim, perto de mim É por a claridade da manhã A rã, da rã, da rã, tudo é minha irmã Arrança pro salto de uma mão Corro de cor Sombras de som, de cor, de Mauro em quer De Mauro em quer, de bem, de bem me diz De me dizendo assim, serei feliz Serei feliz de flor, de flor em cor De salve, 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 vai e vem De ver, de ver, de ver, pé de capim Fico de pena, filho, de ver de mim Amanhecendo assim, perto de mim Perto da claridade da manhã A rã, da rã, da rã, da rã, tudo é minha irmã Arrança pro salto de uma mão Corro de cor Sombras de som, de cor, de Mauro em quer De Mauro em quer, de bem, de bem me diz De me dizendo assim, serei feliz Serei feliz de flor, de cor em cor De salve, 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 vai e vem De ver, de ver, de ver, pé de capim Fico de pena, filho, de ver de mim Amanhecendo assim, perto de mim Perto da claridade da manhã A rã, da rã, da rã, da rã, da rã, da rã, da rã Arrança pro salto de uma mão É o que vai fazer Boa noite, inveja! Boa tarde, eu quero agradecer em primeiro lugar a presença de vocês, eu sou professora da Escola Maria Lúcia Moura Marim, e para a gente é uma satisfação estar aqui com as nossas crianças, que todos os anos, o quinto ano é contemplado, um projeto com o Marci, que já tem muito mês, então a gente quer agradecer imensamente a oportunidade, porque música é a linguagem universal, ela se comunica, independente da raça, da religião, da linguagem que se fala, então muito obrigada pela presença de vocês. Crianças, chegou ali o compositor da música Casa de Paxiúma, José Kleuber, fica em pé aí para os meninos te verem, por favor. E aí como ele chegou agora, a gente vai fazer Casa de Paxiúma para ele, tá bom? E aí como ele chegou agora, a gente vai gravar. Pessoal A paz, sem luta, não, 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 Leite de castanha e vinho com açaí Corpo a sua bacaba, tá no arco de bruxo A paz, sangra, ropa, bom A paz, sangra, calante, paz A paz, sangra, calante, bom A paz, sangra, calante, bom Regalou eu quem é barato Me leva pra navegar Nas águas do meu ar No chão, no chão, no arco de bruxo Regalou eu quem é barato Me leva pra navegar Nas águas do meu ar No chão, no chão, no arco de bruxo No chão, no chão, no arco de bruxo No chão, no chão, no arco de bruxo A paz, sangra, sangra, calante, bom A paz, sangra, calante, bom A paz, sangra, calante, bom Agora não vai ser, gente Lá foi A paz, sangra, calante, bom A paz, sangra, calante, bom A paz, sangra, calante, bom Obrigado.